É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Parado no bailão Parado no bailão O popozão no chão Eu parado no bailão Ela copou o popozão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão Tu vai lá, eu vou pô-pô-zão Eu vou pô-pô-zão, eu vou pô-pô-zão, eu vou pô-pô-zão Hey